o salve rapaziada e aqui carlos aqui para mais um vídeo são e galera o vídeo de hoje rapaziada é um vídeo muito esperado no canal é que muitos de vocês me cobram aqui nos comentários que é da grau com xr rapaziada para quem não sabe para quem está chegando agora no canal eu comprei uma xre nova zero km para ligar tirei na ronda que essa daqui mano essa daqui é a minha xr essa que é a moda do canal há pouco tempo eu tinha uma 160 a magrela ligado quem já vem me acompanhando e viu que eu tirei ela 0 km na ronda rapaziada e vai ser a primeira vez que nós vamos dar um grau nela rapaziada já tem uma semana que eu tô com ela rapaziada e que pega porque eu não dei grau nela ainda família o abs dela ainda tava ligado eu liguei o abs dela hoje rapaziada não filmei vocês porque é uma coisa muito simples mano eu vi no youtube lá que é só abrir aqui a caixa de fusível e tirar o fusível do abs pronto para de funcionar tá ligado e outro dia que eu demorei dar grau com ela rapaziada porque eu não implaquei ela ainda vou implacar ela amanhã que é segunda feira hoje é domingão e rapaziada que eles são muito nogem na hora de fazer a vistoria para emplacar mano se a rabeta tiver comida eles mandam trocar tá ligado só que poxa mano não aguentei e hoje domingão dia de grau eu tive que encostar aqui na rua do grau com ela eu vou rapar ela tem umas horas e amanhã vou levar ela para emplacar tá ligado e se der ruim lá rapaziada eu filmar vocês mas eu acho que não vai dar nada não mano eu não dei grau em off com ela porque rapaziada porque você tá ligado que a rabeta dela pega muito fácil no grau tipo assim mas qualquer rapaz qualquer dormida que você dá a moda já rapa tá ligado então eu falei assim não eu quero ir lá no grau primeiro grau com ela e filmar para vocês como que a rabeta dela vai ficar depois do primeiro treino tá ligado e tipo assim rapaziada na hora que eu tava vindo ali agora vindo ali fui testar o bs aí dá uma puxada no que eu dando dormida rapaziada que que aconteceu mano fez o primeiro bigode foi poxa vai não era para fazer as bigodinhas bigodinha que era para fazer na hora que eu estivesse gravando o videozão mas eu tenho certeza que vai comer pelo menos até aqui hoje rapaziada porque é botar a moto para dormir e ela rapar tá ligado a rabeta pega muito fácil apesar de ela ser uma moto alta e a família você que tava ansioso e você que tava doido espera no primeiro vídeo aqui um xerr já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal ativo sininho em família para não perder nenhum vídeo zão e agora sem enrolação é família bora botar o xerr para o alto e né vou tirar até os retrovisores como a bichona fica chave sem retrovisor rapaziada cê tá doido e é isso é família bora lá então bora desenrolar os graus agora vai sair alguma coisa vocês lembra aí que eu tava parado do grau de tudo tá ligado é a despedida do minha magrela aqui não tava saindo nada mas bora ver no xerr hoje nós vai desenrolar um grau e velho partiu família partiu rapaziada vai ser a primeira vez que vou pisar na pinça aqui com a bichona eu tenho que dar uma baixada aqui que a pinça fica bem baixo aqui família está ligado se não pisar na pinça aqui não rola os graus né mano a versão já tá desligado filé é demais família chovei aqui você tá doido agora é só desenrolar os graus não é pai partiu rapaziada vocês viram aí que pega fácil demais né mano mal mal botei ela para dormir ela já rapou pega fácil demais também ela vai comer bastante a rabeta dela hoje amanhã nós vamos pra cá bichona como hein já não vai não o lixona puxa demais para melhor o quebrão toma o neutrão é louco mano a rabeta a rabeta a rabeta você tá doido a bicha gostosa demais no alto mano no delicioso família e rapaziada só lembrando para vocês e lembrar para o youtube aí né mano nós estamos aqui no local totalmente afastado longe de levar risco para ninguém tá ligado estamos aqui no local isolado aqui família para fazer a prática do grau estamos aqui de tênis no pé capacete de segurança aqui na cabeça tá ligado todo mundo equipado aqui para fazer a prática do esporte deixar essa bolsa aqui né doido pega fácil demais para a rabetinha hoje aqui já era só nessa só nessa rapada aqui que eu gravo de é daqui é melhor é bom né rapaziada manda fortalecer ali para gravar com outra câmera ali pegar outra imagem ali com vocês para vocês é o melhor ângulo pegar o melhor ângulo possível e rapaziada primeiro treinando aqui com o xerão parceiro de jt linha numa na motoca que mala demais você é louco até animei voltar a dar uns graus agora ó você é louco amigo, pega o quebrão aquela dormida que você está ligado né será que nós volta? bora tentar voltar com xerão família não vai não será que vai? você tá doido pé no banco e eu subi no suicida mas eu deixei quieto rapaziada voltamos hein você tá doido? amarrar o short aqui o short tá caindo você é louco mano vou tentar mandar um manual ali sem as mãos com ela ali também mas o guidon não tá apertado acho que vai puxar de lá tá ligado? bora lá rapaziada a rabeta tá pegando muito fácil mano tá tá ficando ruim tá ligado? assusta a gente toda hora com ela rabando tentar puxar terceirão bora terceira amara igual papel tô pagando um pau só numa coisa aqui mano vai jogar ela no neutro tá ligado? vou dar uma regulada na embreagem aqui não tô conseguindo achar o neutrão dela no alto mas é só costume né rapaziada eu costumo dar 160 só triscava você tá ligado a 160 só trisca ela cai no neutro né mano? fizer ruim que é mais embaçado mas bora lá você tá doido você tá daquele quebrão carro no neutrão bora mandar o sem as mãos? quase rapaziada você é louco mano achar o lugar filé aqui pra colocar o pé também aquela ajustada aqui tá ligado? eu acho que agora vai mano quebrão nessa áudio primeiro você tá ligado? a bichona aqui ó você é louco rapaziada e agora vai mano ah moleque você é louco você não pegou você não pegou assim mas foi família eu acho que o mano pegou na outra câmera ali não mano a bicha é gostosa demais rapaziada vocês não estão entendendo velho que moto gostosa para agrar mano agora eu animo a voltar com os graus hein ai aqueira agora não vai perder um final de semana no grau rapando fácil demais bora desligar a bichona dezão mano só falta eu pegar só mais um você tá ligado? vai fluir família vai fluir mano você tá doido bichona é cê é louco cê é louco sem palavras ó segunda terceira olha como é que vai subir igual um papel de terceira pega a visão errei a marcha achei que tinha caído no neutrão com a outra segunda cê é louco bora tentar mandar mais um manualzão sem as mãos ali família e deu pra mandar eu fiquei de viagem tá dando pra mandar sem as mãos com guidão folgado rapaziada então toma o que tá matando é que tá rapando fácil demais família nossa mano é bom que vai comer e já fez um bigodão ali no final vou mostrar pra vocês como que ficou a traseira da XR cê é louco e o suicida será que vai? tava prendendo o suicida hein ui quase que vai cê tá doido é só pegar confiança família bora ver se eu dou vou tentar comer mais um pouquinho da rabeta aqui pra ela ficar mais pela hora tá ligado? o manual flui velho ó mano que ela fica triscando tá foda toma ah caramba bora lá rapaziada devagarzinho nós vamos pegar as mãos mano só o primeiro treinão com a bichona aqui né bora lá rapaziada devagarzinho nós vamos pegar as mãos mano só o primeiro treinão com a bichona aqui né ai ai pai para cê é louco rapaziada cê não tem noção que a bichona tá gostosa no grau mano uu uu guidão entortou cê viu o perigo hein rapaziada cê é louco mano é isso que fluiu tá fluindo hein guidãozão deu aquela entortada no alto cê tá ligado que é embaçado né eu tô bem enferrujado no grau tô sem prática mas dá pra fluir mano dá pra fluir então toma ai pai ai pai ai ai a rabetinha tá indo embora cê tá doido e o zerinho com a bichona será que vai? será que vai rapaziada? o short tá caindo pega meu cofre não uuuu as motos passando cê tá doido o short tá caindo pra caramba na hora que eu estico a perna pra descer aqui o short cai fiquei foda mano mas a moto é mano responsa demais bora lá né família bora tentar mandar mais um manualzão sem as mãos ai ai cê tá doido tem que dar só uma apertadinha de nada no guidon família cair flui hein sem isso ai ó pega pega apertou o guidon aqui rapaziada mano já tô ficando até sem braço cê se tem ideia tá começando a querer dar cãibra na mão de tanto tempo que eu não dou grau ainda mais se o x01 é mais pesado que a 160 que a magrela tenta fazer um zerinho ali com a bichuda dá uma comida logo nessa rabeta porque tá tá muito nojenta tchau rabetinha tchau rabeta cê tá doido cê tá doido é rabetinha ficou bom hein família dá só mais uma comidinha nela ali pra ela ficar pela outra cê tá ligado né com ela logo pra ficar sem aí aí rapaziada nem uma pausinha pra descansar aqui mano bora ver como é que a rabeta dá a bicha ficou cê tá doido cê liga cê liga mano é amanhã na hora que eu for implacar será que dá alguma coisa jeito que já dá não dá é na hora que chegar pra emplacar amanhã lá Poder arrancar não, deixa eu comer mais É assim que tá gostosinho, agora que começou a ficar bom, pô, tava pegando muito fácil Cê tá doido, rapaziada A intenção é chegar até aqui, né, não deixar Por agora não, por enquanto não Essa traseirinha aqui é 1500 Ah, não vai não, deixa eu pra próxima A rabetinha aqui por hoje tá bom, né, rapaziada Dá só uma descansadinha aqui, mano, e já volto aí com vocês, já é? Então toma Agora o pé encaixou pela roda, rapaziada Arrumei o jeito aqui, hein, mano Pega a visão Desligada a motoca Isso é louco, mano Agora eu comecei a pegar o toque aqui da parada Aqui debaixo aqui, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Bichona é monstro, família Tá na hora de tirar as mãos que eu tô pagando um pauzinho Mas tá Tá pela hora demais, cê é louco Dá só mais uns grauzão aqui pra finalizar aqui o videozão, né, rapaziada Mano Desculpa aí se não saiu naquele grauzão que cê tá ligado Que a Aqueira mandava nas antigas, mas Devagarzinho nós vamos voltando na ativa aqui, né, mano Não pode parar agora, né, voltar com os grauzão, cê tá ligado? Não pode parar, né, família? E a Aqueira agora tá de volta nos graus com tudo, rapaziada Prometo trazer pra vocês aqui pelo menos um videozão de grau por semana Todo domingão nós vamos estar aqui na Rua do Grau Cê tá doido Pega a manha do Neutrão também Que a Aqueira tá pagando pau Acho que a bicha é gostosa, é, mano Cê é louco Olha Olha o que aconteceu aí agora, mano A moto caiu no Neutrão aí no painel, se eu não me engano A moto caiu no Neutrão se cortar e ela caiu na primeira, hein Vamos pra você ver o perigo, rapaziada Cê tá doido, eu acho que também eu não bati no Neutrão direito, não entrou direito, né, rapaziada A marcha escapuliu Bora com cuidado aqui, né, família Então toma Ó, toca desligada Só o barulho do pneu, família, ó Se liga Bora ligar a bichona de novo Será que nós volta? Então toma Na cara da sociedade, bora voltar, hein Bora subir no suicídio, será que vai? Ah, não vai não Cê é louco Pra finalizar, hein, família Aqueles salvão pra vocês, rapaziada Deixa o likeão no vídeo aí E é nóis, mano Cê tá doido E aí, família Mostra pra vocês que a rabeta aqui no final Como que ficou, mano E aí, rapaziada Se liga, mano Olha o bigodão que fez Vocês lembram aí como que tava antes aí, original E como que ficou agora E, rapaziada Foi o primeiro treino, né, mano É, a rabetinha já ficou assim, né Amanhã nós vamos levar a motoca pra emplacar a Kombi, família Se liga Eu acho que vou até filmar Pra ver qual vai ser a reação do povo lá Na hora que for emplacar a bichona, mano Será que vai deixar emplacar ela assim, mano? Família, então tá aí, né, rapaziada, mano Primeiro treinão aqui no Xerrão Cê é louco, mano A moto é a moto, tá ligado? A moto pra dar grau, pra dar rolê Pra tudo A moto é top demais Sem palavras, rapaziada Hoje foi o primeiro treino, a rabetinha É, mano Não comeu muito aquilo tudo, não, né Espero chegar até aqui ainda Mas não por agora, né, rapaziada Porque, mano, pensa na traseira, cara Tá aqui, ó R$1.500, só essa lanterna com isso aqui, rapaziada E família, se vocês gostaram do videozão aí Já deixa o like pra fortalecer aí, mano Tô ligado que vocês curtiram o videozão de grau aí Com o Xerrão Primeiro grauzão com o Xerrão Cê é louco, mano A moto é sem palavras, mano Sem palavras Tem nada a queixar dessa moto Só falta eu pegar um pouco mais da manha, tá ligado? Do pé de baixo, jogar motoneio Mais agilidade com ela Porque eu tô muito pesado Já tava enferrujado com a magrela De pegar o Xerrão aqui, né, rapaziada Do braço, já começou da câmera Por isso que eu parei logo Por hoje tá bom, né, família? Rapaziada, eu termino a ouvir com o estilo Vupivete E rapaziada, deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Deixa o comentário também O que vocês acharam Não esquece de nos seguir no Instagram Vai tá aparecendo aqui do lado agora Vai lá, nos segue no Instagram E lá que a gente posta as resenhas Posta as fotos na chave Que eu tirei aqui no grau hoje Gravei várias stories aqui pra vocês Só quem me segue no Instagram Que viu as stories Então, tamo junto demais, hein, família Até o próximo videozão aí Se Deus quiser, mano É nóis e fui! E aí